Os Mano Boys Olha mais uma na pancada, bebê! Vem assim, ó! Ela é uma princesa que não usa coro Ela usa boné Não precisa de sal Ela para o bar Só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa gaijinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa gaijinha Pra ninguém roubar Ela é uma princesa que não usa coro Ela usa boné Não precisa de sal, ela para o bairro Só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E a divinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Me dá vontade de guardar numa gajinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Me dá vontade de guardar numa gajinha Pra ninguém hopar E o melhor que ela é toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda perfeitinha Doida pra voltar, louca pra me amar Chega, vem pra cá, bebê Doida pra voltar, louca pra me amar Chega, vem pra cá, bebê Assim ó! Essa é pros corações apaixonados, hein? Bora sim, bora! Comigo cê não fala mais Depois daquela discussão, meu bem Me dá somente um vé Tá cheio de mensagem no WhatsApp e não responde por quê Qual for Manda só um ovo Eu passo pela rua, tu me encarando de lá Saquei Eu sei que tu tá Doida pra voltar, louca pra me amar Chega, vem pra cá, bebê Doida pra voltar, louca pra me amar Chega, vem pra cá, bebê Deixa mais gente, eu assim ó Louca pra me amar Chega, vem pra cá, bebê Vem, minha parceira Vem, minha parceira, assim ó É ao vivo Em nome de Jota Limba, meu parceiro Tamo junto, hein? Os Mano Boys Tá mandando esse olhinho por quê? Tu vê que eu tenho compromisso Meu status Tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namorismo Já ter sua oportunidade Não aproveitou Vacilou Não vingou Nosso amor Agora tá pensando Que é só dizer Bem carne que eu vou Você quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Você quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Você quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Chama, garoto Valoriza a sua mãe, porque igual ela, tem mais de cem, viu? É, se liga, moleque E vem assim, ó Tá mandando isso, olha em foguete Não vê que eu tenho compromisso, meus status, tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro e risco Até que sua oportunidade não aproveitou Vacilou, nobingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer, vem cá que eu vou Vem, vem, vem Cê quer ver outra imobem? Nananinei vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver outra imobem? Nananinei vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver outra imobem? Nananinei vem Igual ela só uma, igual você tem cem Eu chamo o táxi pra mim Eu tô bebendo, chorando, sozinho Eu chamo o táxi pra mim Se demorar nessa mesa, eu vou dormir Essa é fada, eu vim com um litro, negão Alô, adresse, cedeis, moral O homem é de Imbicoara, viu? Tchau, lá Vem comigo, vem Bebendo todas nesse bar Sei lá, quando eu vou parar Afogando a minha tristeza Esperando nada pra ela entrar Ô garçom, por favor Me traga aquela caipirinha Se preferem sem dose dupla Eu vou tomar na dela e a minha Eu chamo o táxi pra mim Eu tô bebendo, sofrendo, sozinho Eu chamo o táxi pra mim Se demorar nessa mesa, eu vou dormir Eu chamo o táxi pra mim Eu tô bebendo, chorando, sozinho Eu chamo o táxi pra mim Se demorar nessa mesa, eu vou dormir Chama! Os Mando Boys Os Mando Boys, rapaziada É bacana nova, viu? Ô garçom, por favor Me traga aquela caipirinha Se preferem sem dose dupla Eu vou tomar na dela e a minha Eu chamo o táxi pra mim Eu tô bebendo, sofrendo, sozinho Eu chamo o táxi pra mim Se demorar nessa mesa, eu vou dormir Eu chamo o táxi pra mim Eu tô bebendo, chorando, sozinho Eu chamo o táxi pra mim Se demorar nessa mesa, eu vou dormir Eu chamo o táxi pra mim Eu tô bebendo, sofrendo, sozinho Eu chamo o táxi pra mim Se demorar nessa mesa, eu vou dormir Eu tô bebendo, chorando, sozinho Eu chamo o táxi pra mim Se demorar nessa mesa, eu vou dormir Eu chamo o táxi pra mim Eu chamo o táxi pra mim Eu chamo o táxi pra mim Os Mano Boys Os Mano Boys Descendo e subindo com vocês Essa é pra tocar no faredão, viu? Vem! Ou ele chega na quebrada Paradão Não chega pra dançar Não quer não Ou ele chega na quebrada Paradão Não chega pra dançar Não quer não Só de calcinha Volando e pinta E o Flevoi de cabeça tensa Maior piscinha Cerveja gelada Eu disse chama, chama, chama aquela gata Pegue a latinha Pegue a latinha Os meus sonhos se jogam Pegue a latinha Pegue a latinha Cola na minha e relaxa É moral Ou no primeiro gole Levantei Ou no segundo gole O somentei Ou no terceiro gole Relaxa a mente Ou no quarto gole Descendo e subindo com vocês Ele chega na quebrada Ele chega na quebrada Fica travado Não pega nada Com a gelada Ele chega na quebrada Paradão Não chega pra dançar Não quer não Ele chega na quebrada Paradão Não chega pra dançar Não quer não Só de calcinha Volando e trinta E o Flevoi de cabeça tensa Maior piscinha Cê vê gelada Eu disse chama 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 aquela gata Pegue a latinha Lá de geladinha Puxa os meus sonhos se jogam Pegue a latinha Lá de geladinha Cola na minha e relaxa Ou no primeiro gole Levantei Ou no segundo gole O somentei Ou no terceiro gole Relaxa a mente Ou no quarto gole Nascendo e subindo com vocês Ou no primeiro gole Levantei Ou no segundo gole O somentei Ou no terceiro gole Relaxa a mente Ou no quarto gole Nascendo e subindo com vocês Oh, que chote caceteiro, hein? Esse negócio é bonitinho, ó, paz Tchau, paz Pelo play ao vivo, hein? Pai, pa Pai, pa Pai, cha Pai, cha Os mano-bois Vamos fazer assim, tô dois em mano e tu em cima de mim Vamos fazer assim, eu ligo pra ti e tu retorna pra mim Alô Gilson, bota rasgando o nosso motivo meu rei É os mano boy, vem Olha que lá vem ela, toda, 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 toda Vou pronta pra causar Eu fico olhando essa marranta, aqui de longe câmera lanta Acho que foi cara Vamos botar ela agora, vou colar baixinho no seu vidinho Vamos fazer assim, eu ligo pra ti e tu em cima de mim Vamos fazer assim, eu ligo pra ti e tu retorna pra mim Vamos fazer assim, eu dois em mano e tu e tu em cima de mim Vamos fazer assim, eu ligo pra ti e tu retorna pra mim Olha que lá vem ela, toda, 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 toda Vou pronta pra causar Eu fico olhando essa marranta, aqui de longe câmera lanta Acho que foi cara Vai, vou botar ela agora, vou colar baixinho no seu vidinho Vai Vamos fazer assim, eu tô Vai Vamos fazer assim, eu ligo pra ti e tu retorna pra mim Vamos fazer assim, eu dois em mano e tu e tu em cima de mim Vamos fazer assim, eu ligo pra ti e tu retorna pra mim Olha os mando boy É pancada novo, viu Chama outro assim na pegada Os mando boy Mais uma cacetada de porro aí, ó Pode perder, viu Um litro de uísque, um copo na mesa Viola no peito, tentou me matar Cê lá descarregado, te liga pra ela Já é de manhã, vai fechar o bar E a galera saindo pra trabalhar E eu aqui querendo chorar Não sei mais o que fazer Beijo no litro pra te esquecer De tanto beber, perdi o juízo Não sei se é sábado, se é domingo Alguém por favor, vou ligar pra ela Bebendo e chorando, salta de vela De tanto beber, perdi o juízo Não sei se é sábado, se é domingo Alguém por favor, vou ligar pra ela Bebendo e chorando, salta de vela Vem É facada nova, menino E é o som que balança Um litro de uísque, um copo na mesa Viola no peito, tentou me matar Cê lá descarregado, te liga pra ela Já é de manhã, vai fechar o bar E a galera saindo pra trabalhar E eu aqui querendo chorar Não sei mais o que fazer Beijo no litro pra te esquecer De tanto beber, perdi o juízo Não sei se é sábado, se é domingo Alguém por favor, vou ligar pra ela Bebendo e chorando, salta de vela De tanto beber, perdi o juízo Não sei se é sábado, se é domingo Alguém por favor, vou ligar pra ela Bebendo e chorando, salta de vela De tanto beber, perdi o juízo Não sei se é sábado, se é domingo Alguém por favor, vou ligar pra ela Bebendo e chorando, salta de vela Bebendo e chorando, salta de vela O som que balança Não é o nome da bagaceira, meu padrão É os mano boi, meu parceiro É isso aí, hein Olha o som do paredão E a galera tá zoeira Vai descando até o chão E vem dançando a noite inteira E olha o som do paredão E a galera tá zoeira Vem descando até o chão E vem dançando a noite inteira E olha essa pegada Mas veja que zoeira É os mano boi, o parceiro tá bagaceira E olha essa pegada Mas veja que zoeira E é os mano boi, o parceiro tá bagaceira Eu tô ficando doido no meio da pisadinha Chega pra cá gatinha Chega pra cá gatinha Eu tô ficando doido no meio da pisadinha Chega dançar gatinha Chega dançar gatinha O negócio bom de dançar E a pancada é bruta E o nome da banda, parceiro E olha o som do paredão E a galera tá zoeira Vem descando até o chão Vem dançando a noite inteira E olha o som do paredão E a galera tá zoeira Vem descando até o chão E vem dançando a noite inteira E olha essa pegada Mas veja que zoeira É os mano boi, o parceiro tá bagaceira E olha essa pegada Mas veja que zoeira E é os mano boi, o parceiro tá bagaceira Eu tô ficando doido no meio da pisadinha Chega pra cá gatinha Chega pra cá gatinha Eu tô ficando doido no meio da pisadinha Chega dançar gatinha Chega dançar gatinha Eu tô ficando doido no meio da pisadinha Chega pra cá gatinha Chega pra cá gatinha Eu tô ficando doido no meio da pisadinha Chega dançar gatinha Chega dançar gatinha É os mano boi É pancada não, vem Cê pode balançar Não queima o filme, pô, já tá finalizando Tá moral, ou tá moral demais As gatinhas dançam o som dos randóis Tá moral, ou tá moral demais Pegado a guitarra, cruz a clara e já vai Isso nunca é esse, mano E as mano, olha o garotão Olha, olha o barulho da batida Fazendo tu-tu-tu, uma mulherada Enlouquece o final do seu bumbum Olha o barulho da batida Fazendo tu-tu-tu, uma mulherada Enlouquece o final do seu bumbum Tô cansado, anda, comecei a cantar Bato o mim menor, senhora, senhora Eu tô cansado, nada, comecei agora Apende esse pedal, força, senhora Tá moral, ou tá moral demais As gatinhas dançam o som dos randóis Tá moral, ou tá moral demais Pegado a guitarra, cruz a clara que já vai Tá moral, ou tá moral demais Pega, pega, vem Vem, tá moral, ou tá moral demais Pegado a guitarra, cruz a clara que já vai Não é a sua que é o som que balança, garoto Chama aqui a pancada nova, viu? Olha o barulho da batida, fazendo tum 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 A mulherada enlouquece empinar do seu bumbum Olha o barulho da batida, fazendo tum 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 A mulherada enlouquece empinar do seu bumbum Eu tô cansado, nada, comecei agora Bota um mil menor, simbora, simbora Eu tô cansado, nada, comecei agora A pude esse pedal, simbora, simbora Itamora, Itamora, Itamora demais As gatinhas dançam o som dos bancos Itamora, Itamora demais Pega a tua guitarra, cuda clara que já vai Itamora, Itamora demais As gatinhas dançam o som dos bancos Itamora, Itamora, Itamora demais Pega a tua guitarra com teclada que já vai Pega a tua guitarra com teclada que já vai Pega a tua guitarra com teclada que já vai